Galera, calma aí, alguém me busca aqui no... Eu tô aqui, ó, TDI. Tô na entrada. Aperta 1, agora 10 para a arena de duelo, doidão. É o World 54 aqui. Não sei se subiu aí, tô chegando. Aí, aí, cê tá vindo, cê tá vindo. Já vi a cabecinha dele lá, pode vir. Aí, nós aqui em cima, nós aqui em cima. Acima, nós aqui em cima. Nossa, capô, já chamei o cara de novo. Ué, porra. Dá um salve, dá um salve aí pro vídeo. Examinou. Dá um salve mesmo, cara. Bora, bora, bora. Vamos ter que fudir esse dinheiro, senão eu tô fudido pra pagar o... Ui. Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Bora, bora, bora. Entrou, entrou. Foi, parceiro. Olha lá, já vai rolar o escão. O cara já vai rolar o mano. Vou até, ó, vou, vou até saraivar o cara. Já tô dando a examinar. Opa, boa, boa, boa pra caralho. Rebenta, vai. Boa, boa. Só soco na boca, irmão. Só soco na boca da... Vai, 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 joga o tijolo. Vai jogar o tijolo. Vai jogar o tijolo. Ah, caralho. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Vamos ver, vamos ver. Ai, essa porra é viciante, hein, mano. Viciante, mano. Vou jogar baixinho aqui. Eu tô indo com 50, velho. A riupa de 75, mano, de 100. Que louco, perdi. Tu tá assim? Meu pênis. O pênis ganhou. Dá trade aí, dá trade aí. Eu acho que eu ganho, mas é 30M só. Tá opostando 50M, não sei, mano. 100, gel, gel. 100. Ai, caralho. Mano, vou ao in aqui, Henrique. Depois você me bloca, pai. Boa, 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 boa. Nice. Vou virar, velho. Ah, fodeu, fodeu. Você viu que ele tá jogando umas magias estranhas? Tá indo uns bagulhinhos. Não, eu tô jogando massa. Ai, caralho. Fodeu. Fora! Fora do chão, porra! Uauh, uauh! Uauh! Pfff! 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 Uauh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.